Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com os meus cílios. Eu não gosto de usar cílios postiço, na verdade eu nunca comprei, porque eu tenho medo de comprar e não saber usar. Uma opinião minha, eu acho que cílios fazem toda a diferença numa maquiagem, por isso eu passo várias e várias camadas. E vou mostrar agora pra vocês. Antes de tudo eu quero avisar vocês que eu vou falar baixinho, porque os bebês eles estão dormindo e eu estou no meu quarto, que fica bem no lado do quarto deles. Então eu vou falar baixinho pra eles não acordarem e espero que vocês não se encontrem. O que eu uso nos meus cílios são esses três rimes. Esse aqui, Super Choque, da Avon. Aqui. Só que esse aqui já acabou, ele tá seco e eu uso ele pra pentear os cílios, pra separar, pra não ficar tudo grudado. Uso esse aqui da Maybelline. E uso esse aqui da Make B. Aqui. Uso também um Curvex, que é a primeira coisa que eu uso. Agora eu vou mostrar pra vocês passo a passo como que eu faço nos meus cílios. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Primeiro eu dou uma levantada nos meus cílios com Curvex. Porque, gente, eu tenho um olho de peixe morto. Se eu não fizer nada, eu fico com o olhar assim, ó. Às vezes eu pareço até vesga. Por causa dos meus cílios que eles são pra baixo. Por isso que eu gosto de fazer sempre alguma coisa. Bom, o que eu faço primeiro? Eu venho com esse Super Choque, que é o rimeu seco. Olha, não tem nada, gente. Super seco. E pentei os meus cílios. Agora eu venho esse aqui da Maybelline. Que também já tá acabando, tadinho. Mas dá pra usar ainda. Deixa eu mudar aqui pra vocês. Oh, bosta, viu? Glênia, seno, Glênia. Desastre em pessoa. Agora eu passo um pouquinho embaixo também. Pronto, agora eu venho com o terceiro rímel. Que é o da Make Big. Que é esse aqui, ó. Agora eu volto com esse da Maybelline. E passo mais uma camada. Agora eu vou passar esse. Gente, fala sério. Não tá parecendo umas perninhas de barato? Bozinho! Mas eu não ligo. Eu gosto das minhas perninhas de barato. Não tem problema. Agora eu venho com esse rímel. O Super Choque, que tá seco. Pra pentear. Pra dar uma espalhadinha. Não ficar tão grudado. Eu já esperei secar também. E agora eu volto com o Curvex. Gente, eu sei que se você não tiver cuidado, você pode acabar quebrando os seus cílios. Por ele estar duro e você vir tipo com uma tesourinha. Por isso eu vou com muito cuidado. Eu vou bem de leve. Eu não aperto muito. E fica assim. Olha a diferença. De um olhar pro outro. Esse aqui tá o olhar de peixe morto. Tá caído. Os cílios tão assim, ó. Fiu? E esse aqui já tá as perninhas de barato. Ó. Eu vou terminar esse outro olho. E depois eu volto pra vir falar com vocês. Então é isso, pessoal. Assim ficou o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei pra me ajudar na divulgação. E quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo pra receber todos os meus vídeos em primeira mão. E quem ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Vou deixar aqui como sempre. Que é arroba gletai. Super beijo e até o próximo.